Quando você tem um sonho, você sabe o que é fazer e aquilo ali realmente te deixa em paz, feliz, você tem que continuar. O que me deixava em paz, feliz e saber que eu estava aprendendo e também participando da vida das pessoas, eram as palestras, eram as viagens que eu fazia e faço até hoje, era cada storytelling que eu contava aprendendo com as pessoas. Então, esse dia foi um dia, assim, quando fala de desistir, foi um dia que eu não desisti da caminhada, mas confesso que chorei muito, assim, porque a proposta financeiramente era, normalmente, seria irrecusável, né? Mas eu aprendi muita coisa durante essa caminhada, né? Eu sempre digo quem vai por dinheiro vai sair pelo dinheiro. Sabe que desistir, eu acho que a gente pensa mais vezes do que persistir, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa e aí vem uma série de outras, às vezes, oportunidades, ou outras pessoas te desmotivando, falando que não vai dar, ou as próprias circunstâncias de momento, ou falta de recurso, ou de oportunidade, quer que seja. Então, eu acho que na vida é normal a gente pensar em desistir, né? Eu, quando comecei a jogar nos meus testes lá, quando eu fui reprovado no Inter, né? Eu só fui reprovado três vezes porque eu não desisti três vezes. Mas que eu pensei em desistir, eu pensei várias vezes, né? Então, eu acho que não é fora do normal tu pensar em desistir. Mas o mais importante é tu não desistir, né? E quando é que a gente não desiste? Quando a gente tem, realmente, né? Não falo muito assim no propósito, porque é uma coisa que todo mundo, né? Parece uma coisa muito corriqueira. Mas quando você tem, realmente, tem paixão pelo aquilo que tu quer fazer. Que tu é convicto no que tu quer fazer. Que tu acredita no que tu quer fazer, né? Porque antes de eu pensar em fazer qualquer coisa, Seja pra dar certo e ganhar dinheiro, ou pra dar certo e transformar pessoas, Eu tenho que pensar que aquilo tem que ser bom pra mim. Assim, quando eu digo bom pra mim, satisfatório, prazeroso. E aí, sim, tu não desiste. Então, quando eu queria ser jogador, eu quero jogar. Eu sou apaixonado por isso, em primeiro lugar. Então, por isso que eu não vou desistir. E depois eu tenho o sonho de transformar minha família por isso. E aí, quando eu começo a pensar em desistir, isso não acabou, entendeu? Até hoje tem horas que eu penso em desistir. Mas eu olho, tem coisas que eu realmente não... Era viagem, não dá pra fazer. Mas muitas coisas eu continuo fazendo. E eu lembro que quando eu... Logo depois que eu parei de jogar e fiquei um tempo parado, Aí eu fui trabalhar no Cruzeiro. Trabalhei um ano e voltei pra Porto Alegre. E como isso foi... Pensando agora, eu me lembrei aqui. E foi uma coisa marcante pra mim, assim. Marcante. Sobre desistir. Eu tava em casa. E eu moro aqui num condomínio. E no meu condomínio tem um grande amigo, um empresário de futebol, o Vinícius Prates. Eu tava fazendo palestra, né? Tava fazendo palestra. Um valor, assim, bem... Nem perto do valor que eu recebo hoje, que eu faço, que eu cobro hoje. E... E eram umas dez horas da noite. E... E eu ia fazer uma palestra em Santo Anjo. E eu ia pegar o ônibus, uma rasteirinha alta, né? Como eu brincava. Quando era... Normalmente, quando passa de cinco, seis horas, passava, eu ia de ônibus. Né? Foi daí que eu criei a ideia desse lugar onde eu tô falando. A van. Eu comprei essa van pra mim viajar. Interior. Poder dormir. Poder comer dentro dela. Descansar. Enfim, acabou... Outras ideias virou também um estúdio. Mas... O princípio dessa van aqui era eu... Só pra eu viajar pras palestras. Porque eu ia de ônibus. E... Ele me ligou. E falou... Porque toda hora vinha uma proposta de um clube ou outro pra mim trabalhar. E aí ele me ligou e falou... Cara, preciso falar contigo. Tô no telefone aqui com o vice-presidente de um clube. E... E ele mandou eu te fazer uma proposta. Ele já tentou te ligar. Que falou com ele e tal, tal. E ele mora 50 passos aqui da minha casa. Falei, desce aqui. Até porque eu já tava acordado. Porque eu já tava me arrumando. Que 11h30 o Sandro ia me pegar lá no aeroporto. E... No aeroporto. No aeroporto dos guris, né? Na rodoviária. E eu ia viajar a noite inteira. Chegar às 6 horas da manhã. E aquele dia foi um dia muito louco, cara. E ele chegou aqui com o cara no telefone ainda. E ele falou, meu... O cara quer que tu assuma todo o futebol, profissional, base, tudo contigo. E... Aí desligou. Ficou falando comigo só. E falou, cara... De 200, 200 a 300 mil, ele te paga aí. Porque eu falei que você... Se você quer ganhar bem pra te sair de casa e tal, tal, tal. Pode pedir que... Isso aí eu consigo. E eu... Ah, cara. Eu tô... Pô, voltei. Acho que o futebol não é mais pra mim. Acabei de sair. E eu tô agora... Voltei pras palestras. Outras coisas que eu quero tocar. Enfim, falei pra ele... Pô, caramba. Quando eu voltar, a gente conversa. Cara, fui pra rodoviária. Entrei no ônibus. Tô com a óculos. Eu sempre botava aquela coisa pra entrar. Peguei meu cantinho, assim, em alta. Botei minha cortininha. Cara, né... Dá umas 6, 7 horas até Santo Anjo. Eu dormi 2 horas e meia, 3, cara. E acordei, não consegui dormir mais. E pensando assim... Caraca, eu tô indo lá... Pra ganhar nem perto... Mas nem perto. Perto, perto, perto. Do que eu tenho ali. O cara tá me oferecendo pra me voltar pro futebol. Pra ser diretor. E eu tô aqui. E aí não consegui dormir, cara. Eu lembro que nesse dia, não, antes, assim, me veio... Eu cheguei a chorar, assim, sabe? Daquele conflito de... Será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu tô... Será que Deus tá me dando uma baita oportunidade e eu tô negando aquele conflito? E eu... E eu ali, pô, tô indo, né? Se eu fosse pensar em relação ao dinheiro, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu não teria por que eu não aceitar. E aí aconteceu algo, assim, mais complexo. Acabei chegando, cheguei... Tava amanhecendo no hotel. E eu cheguei no hotel, tava até fechado, assim. Eu apertei ali, aí a mulher que tava na recepção, vem até mim, meio que se assustou de ver eu ali. Porque talvez... Imaginava que eu ia chegar 11 da manhã, porque a palestra era só duas da tarde. E aí eu cheguei e falei, ah, pô, eu tenho um quarto. Aí ela falou, pá, não tem quarto. O pessoal só vai sair 10, 11 horas da manhã. E eu, pá, como assim, cara? E eu sentei nesse... Não, mas pera aí que tem um quarto lá, mas eu tenho que... Eu tenho que organizar ele, que era limpar ele. E aí a mulher da recepção subiu lá, organizou o quarto. E eu fiquei na recepção, pensando, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu podia estar trabalhando, ganhando meu dinheiro. Numa posição que todo mundo quer estar ali, dirigindo futebol, dando entrevista, falando. E aí eu lembro que aquele dia foi duro, assim. Eu fui pro quarto, pô, tentei dormir, não consegui, tava cansado. Chorei pra caramba, assim. Mas aí, pô, dobei meu joelho e falei, ó, Deus, se é isso que tu quer. Tô feliz do que eu tô fazendo, mas, pá, né? Mas, tipo, já falando, ah, não precisava me trazer isso, né? E aí, quando eu olho pra hoje, tudo que tá acontecendo, né? Passado esses anos aí, tudo que tá acontecendo, eu vejo que valeu a pena. Valeu a pena ter continuado a caminhada, ter continuado o sonho. Então, hoje, se for falar de valor, não é mais, né? As coisas se resolveram, vem outras tantas coisas. Então, eu acho que, né? Quando você tem um sonho, você sabe o que é fazer, e aquilo ali realmente te deixa em paz, feliz, você tem que continuar. O que me deixava, o que me deixava em paz, feliz, e saber que eu tava aprendendo e também participando da vida das pessoas, eram as palestras, eram as viagens que eu fazia e faço até hoje. Era cada storytelling que eu contava, eu aprendendo com as pessoas. Então, esse dia foi um dia, assim, quando fala de desistir, foi um dia que eu não desisti da caminhada, mas te confesso que chorei muito, assim, porque a proposta financeiramente era, normalmente, seria irrecusável, né? Mas eu aprendi muita coisa durante essa caminhada, né? Eu sempre digo, quem vai pelo dinheiro, vai sair pelo dinheiro, né? Então, tudo que você for fazer na tua vida, se o dinheiro estiver em primeiro lugar, pode ter certeza que uma hora ele vai estar em último lugar também. Você vai precisar de tudo e menos do dinheiro. E hoje eu vejo que foi muito importante a força e a decisão que Deus fez eu tomar naquele momento, de não desistir de algo que eu tinha no coração e não pensar no financeiro naquele momento. E hoje eu vejo que foi muito importante a força e a decisão que eu tinha no coração e não desistir de algo que eu tinha no coração e não desistir de algo que eu tinha no coração e não desistir de algo que eu tinha no coração e não desistir de algo que eu tinha no coração e não desistir de algo que eu tinha no coração.